Chegou aquela hora chata que o padrinho tem que falar? É uma tradição, eu não posso fazer nada. Eu vou tentar fazer graça aqui pra vocês e vocês podem rir por educação. Depois eu evaporo e essa festa linda continua. Sim, amor, eu quero fazer um brinde ao meu sobrinho Benjamim, a Zoe, mãe do pequeno Davi. Porque um gesto de amor no tempo em que vivemos, meus amigos, pode ser considerado uma atitude de coragem. Sim, uma atitude, eu diria, revolucionária. É, quando o meu sobrinho Benjamim era pequeno, era criança, eu dei pra ele de presente um telescópio pra ele enxergar as estrelas. Lembra? Muitos anos se passaram. E o Benjamim me ajudou a enxergar o que eu não via. Me ajudou a enxergar meus amigos. Deus, o que eu recusava a ver. Deus, eu sou cientista, como alguns de vocês sabem, talvez nem todos. Eu tenho por hábito só crer no que eu vejo. Só estudar os fatos que são comprováveis. O fato número um é que eu tô muito feliz de estar aqui essa noite com vocês, meus amigos. Com a minha família. E hoje é um momento de esperança, mas que pode escorrer pelos nossos dedos. O fato número dois é que eu sempre fui um homem descrente. Amargo. Nunca acreditei no amor, cético sobre Deus, cético sobre o amor. E também nunca gostei muito de sorvete. Não, mas o importante, o que eu quero dizer é que, mais do que sentir o amor, eu vejo. Eu toco. Eu tô completamente tomado por ele. E tem sido assim desde que eu conheci aquela mulher que me ensinou a não ter medo de amar e crer. Monique, você é a prova de que Deus não desiste de ninguém. Eu e você fizemos a escolha. Assim como todos vocês fizeram. Mas isso não nos torna especiais. Isso nos deixa mais fortes. Porque nós estamos conscientes da tarefa. E não da missão que nos cabe. E que aceitamos. Como disse o... O pastor Jonas. O fim se aproxima como uma nuvem escura e pesada. Cada um de nós vai ter que lutar pra sobreviver. No começo, seremos como pequenos clarões de luz, mas que não serão bastante pra varar a escuridão. Nós vamos temer. Vamos sofrer. Poderemos até não existir mais nesse mundo. Sim, meus amigos. É verdade. Mas quando isso tudo passar, além de tudo que a Monique me deu, ela me deixou esse livro aqui. Primeiro, eu li pra tentar desmascarar. Depois, com a ajuda do meu sobrinho, eu li pra aprender, entender. Eis o que nos espera, meus amigos. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas. Todas as coisas. Meus amigos, minha família, porque é isso que nós temos que ser, independente dos nossos laços de sangue, hoje é um dia de celebração. E eu peço perdão pra vocês, meus amigos, por ter tido que tocar nesses assuntos. Mas nós precisamos nos unir. Ficar juntos cada vez mais com os olhos e o peito abertos. No fim, nós vamos ser recompensados. Mas pra que isso aconteça, nós precisamos resistir juntos, unidos, ajudando um ao outro. assim como o Benjamim resgatou sua bela Zoe do deserto, assim como a Zoe fez, nós, amigos, vamos suportar todo esse horror e sofrimento. E como está escrito aqui, ele fará novas todas as coisas. Eu digo, nós vamos renascer porque nós vamos lutar até o fim. Porque nós não vamos abrir mão do que nós acreditamos. Nós estamos prontos para viver e para morrer. E sim, venceremos no final. Aplausos